E aí Eu vi ele direto da auxílio Ah, não dá, eu reconhecer Ontem Eu sou o melhor do que o irmão dos sentidos, chefe no futuro da região, por que cê tá, cê tá, cê tá, cê tá. Ei, caraças, isso não foi uma brata só? Ele é uma estrada só com a ejaculação? O que faz isso? O que faz isso? O que faz isso? Eu vou pular um pouco mais na cidade. É uma estrada. Eu vou pular. Eu vou pular. Eu vou pular. Eu vou pular um pouco mais na cidade. Eu vou pular. do produto do produto falta de acústico é o único sistema de segmento duas vezes equipado mal mas é por isso que nunca conseguiste sustentar os nossos argumentos a atual contextualização está pudrida em toda a moradia nunca quis ser mais nojento se o diálogo cumprimentar já não custe a cara de um agradecimento agradeço a o olho Ninguém me conhecia, agradeço ao ano pelo privilégio que tivesse, vi a tua batalha contra o Mancello e não gostei da fama como tivesse, nem da fama como tivesse. Que o mundo fez o programa com o mundo que é original, até o nosso edital luta, antes de permitir que a nossa felicidade em toda a sua cidade, que é a sua vida, a sua vida, a sua vida. É claro que se alguém viva uma pessoa, o que é a sua vida, a sua vida, o que é que você fez o programa, a sua vida, a sua vida, a sua vida, o que você fez o programa com o mundo? A sua vida que ela viva com o mundo, você quer que você tenha entendido a minha vida, os dois queridos. Eu não consigo! Meio 4 minutos vão estar preparados para o binácio da vaga de dado física. Eu vou começar a engenharia de terminar minha apocalipse, começa a tocar a ver aqui a fim, com princípios bíblicos. A lei que morre em 4 meses, muito infeliz, é o primeiro ser humano bíblico. O que o grão do mundo me separa é firmamento liberar chão de fogo ganhando entre o cíclico. É uma dança ocupada com o rei! Eu sinto até os direitos da mulher que a mulher é um fabricada, dado que a mulher é um fabricada, o legado de Jardim, não mexer! O Fábio, Fábio! Eu não estou preocupada com ele, e antes de um pouco, na Lopato, não só a primeira, a primeira hora, eu estou seguindo os fatos que viam, não mexer! Não é consigo que eu me preocupar agora, hoje que é para seguir em escola nas ruas que não tudo isso que me deixou na cama. Acesse que é um filho que eu não vou ocupada, a choro que eu nasci nas ruas que há nas ruas que não dá para o meu prato, e nós aquilo ali, não sei cuidar nos fazer nada! E quantos todos seguem aqui, no início, venceram jogo assim, para ganhar tudo e mais isso nas ruas temporadas, E o que é que eu faço pela tua nação? Nada. Eu sou pela justiça, lenda, a taxa, lenda, o problema que eu quero ser letrada. Eu sou pela censura, eu peço na maternidade, o problema que eu quero ser letrada. Eu sou pela educação, na humanidade, no machuim, essa é a doema que eu quero ser letrada. O que é que eu quero ser letrada? O que é que eu quero ser? O que é que eu quero ser letrada? Tu sorri, mas mais ou menos, a tua boca é um jogo de sinal. Pega o que essa miúda faz. Tu faz tudo? Vai, aprende como é que essa miúda faz. Já passa a minha vida, muitos vão dizer que já não chegou em uma toira, mas matou lá, né? E deixou tudo junto a cidade. E pega o bicho, o bicho, é puxar a mão do faz. Eu tenho uma técnica de julho semelhar com a vossa mulher, então você se mete e traz. Muito aplauso, muito aplauso, mas um bom abraço. Do papundo, do papundo, respeita a história. Lá de agora desistiram juntas, mas eu sempre fui eficaz. Essa oferta é a minha trajetória, vai perceber que a minha carreira andou mais rápido que alguém que recebeu um pouco a mais. Eu não entendo a tua postura. Mas você quer fazer o quê? A partir da hora eu vou ficar um alarme. Eu sou mais moçambicana que você. Não, 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 não.